Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso assunto de hoje é síndrome da fadiga crônica. Bom, só pra lembrar um pouquinho da história em relação a isso pessoal, eu lembro quando em 1996, eu comecei a primeiro ano de medicina, meu pai falou, filho, meu pai que era médico, ele dizia, filho, pra você ser um bom médico, você precisa saber bem diagnosticar e tratar duas queixas principais, três, cansaço e dor. Pois bem, então eu escolhi falar esse tema, essa síndrome, essa doença, e pra vocês entenderem melhor o que significa. O que é síndrome da fadiga crônica? Pra ser síndrome da fadiga crônica, você precisa três principais sintomas e um de dois sintomas menores. E eu vou explicar pra vocês o que seria isso. O primeiro sintoma é um cansaço persistente, que dura pelo menos seis meses, onde você não começou, durante esses seis meses não houve uma intensificação no trabalho, nas suas atividades, e nem também houve uma diminuição do repouso nesse período de seis meses. Mas apesar disso, você continua com um cansaço persistente que atrapalha a sua atividade funcional, por exemplo, sua atividade de trabalho. Além disso, o segundo sintoma seria que o seu sono não é reparador, ou seja, mesmo dormindo você não consegue ter melhora desse sintoma de fadiga. E o terceiro item seria a questão de que você, com algum esforço, esse sintoma de fadiga piora bastante. E pelo menos um desses dois sintomas que eu vou mencionar agora. A primeira é queixas cognitivas, que seria assim, uma dificuldade de foco, uma dificuldade de atenção, alguma queixa da memória, isso tem te incomodado. E o que a gente chama, o segundo queixa, seria uma intolerância ortostática, que é basicamente a dificuldade de uma tontura quando você se levanta. Então você, pela questão de uma disfunção na regulação da pressão, você sente tontura ao levantar, e essa tontura melhora ao deitar. Bom, em 85% das vezes, essa síndrome, ela é precedida por algum tipo de gatilho. Sendo que a maior parte dos gatilhos são uma infecção prévia, tipo uma infecção viral, pode ser também uma infecção bacteriana, uma infecção parasitária, e muitas vezes, não uma infecção, mas um trauma. Que esse trauma pode ser um trauma físico, um acidente de carro, pode ser um trauma emocional, pode ser muitas vezes, até uma alergia grave, que você teve e logo, dias depois, começou a desenvolver esse tipo de... essa síndrome. Mas lembrando que 85% dos casos, sim, é precedido. Mas em 15% você não tem nenhum gatilho pra isso. Bom, nos tempos atuais, a infecção por Covid está muito prevalente, não é verdade? Muita gente já teve infecção por Covid. Então, não é de se assustar que muita gente vai também evoluir, ter essa síndrome da fadiga crônica, porque está exposto a uma infecção, um gatilho maior. Essa síndrome da fadiga crônica, ela sempre foi precedida, na maioria das vezes, grande parte das vezes, para uma infecção. E o sim, o Covid é um gatilho também para o desenvolvimento dessa doença. Existem alterações biológicas para essa síndrome da fadiga crônica. Ou seja, existem alterações que pode ser constatado, não é algo específico só dessa síndrome, mas que ocorre sim nessa síndrome. Então, vou mencionar algumas. Por exemplo, nós sabemos que existe uma disfunção no sistema neurológico, que nós chamamos de sistema nervoso autonômico, que é aquele que regula a pressão de uma maneira automática, ou que regula o batimento cardíaco, entre outras funções que regulam nossos órgãos no organismo. Então, existe uma disfunção do sistema nervoso autonômico. Existe também uma alteração, uma neuroinflamação no sistema neurológico. E também existe o que nós chamamos de uma disfunção das células natural killers. Ou seja, uma alteração disfuncional da nossa célula de defesa. Essas são algumas entre as alterações biológicas que ocorrem nessa síndrome. No entanto, ela não é específica somente dessa síndrome. O que é importante ressaltar é que essa síndrome não é uma síndrome, uma doença de ordem simplesmente emocional. Você pode ter um trigger emocional, mas você tem alterações biológicas, orgânicas, nessa doença. Então, como faz o diagnóstico da fadiga crônica? Primeiro é importante incluir os critérios, ver se realmente a pessoa tem os sintomas que encaixam nessa doença. Mas, tão importante quanto é você observar se tem sinais de alerta. Sinais que chamam a atenção que esse cansaço seja uma outra doença. Então, vamos dar um exemplo. Alguém, por exemplo, que tem no exame neurológico, além de cansaço, alteração da sensibilidade. Nesse caso, você tem que descartar uma esclerose múltipla. Então, você vai pedir uma ressonância magnética. Estou dando um exemplo. No outro caso, a pessoa não tem fadiga. Você observa que o que ela tem, pode ter fadiga, mas associado, ela tem fraqueza. Ou seja, dificuldade em levantar a mão, associado a uma pitose palpebral no exame neurológico, que é a queda da pálpebra. Neste caso, você vai pedir uma eletroneuromiografia, exame de anticorpos, para descartar uma miastenia grave. Compreenda que é importante você descartar outras doenças, caso tenha sinais de alerta no exame neurológico, no exame físico. Porque causa de cansaço, fadiga, não é só sina fadiga crônica. Sina fadiga crônica é um tipo de diagnóstico. Existem várias outras doenças que devem ser descartadas de acordo com o exame físico e o exame neurológico. Bom, então como trata essa sina fadiga crônica? Vamos imaginar um animal que pode ser um burro ou um cavalo que levando uma carroça. Ele tem a sua... já não é um animal tão novo, tem a sua meia-idade. Você pega uma carga pesada, coloca em cima dele. Ela... ele vai andar normal, com um pouquinho mais de dificuldade, mas vai conseguir ser funcional. Aí você pega uma outra peso e coloca em cima dele. Ele vai andar, mas com um pouco mais de dificuldade. Aí você bota três pesos, a dificuldade aumentou. Agora você imagina que você vai colocar seis pesos nesse animal. Ele vai chegar o momento que ele já não vai conseguir executar a sua função tão bem. Então, para entender melhor a sina fadiga crônica, você tem que compreender como as causas que estão levando essa disfunção. É claro que a consequência, como uma depressão, você tem que tratar, ou uma dor, você tem que tratar. Mas você tem que observar as causas. E as causas são individuais. Então eu vou mencionar seis causas principais que nós observamos na prática relacionada à sina fadiga crônica. Primeiro aspecto, adequação nutrológica alimentar. Bom, todo mundo ouviu falar, por exemplo, que o glúten, para quem é sensível, pode causar fadiga. Pois é. Mas você imagina que não seja só o glúten que seja a pessoa ter sensibilidade. A pessoa, às vezes, não tem sensibilidade ao glúten, mas pode ter sensibilidade a outro tipo de alimento. Então, adequar, dar o alimento mais adequado para o indivíduo é uma forma de você otimizar a energia dele. E não só o alimento, há os macronutrientes também. Então imagina alguém que já está pré-diabético ou diabético. Você diminuiu o carboidrato dele, você vai otimizar ele, a energia dele, porque você está fazendo o alimento combustível mais adequado para aquele organismo. O segundo aspecto, adequação vitamínica. Ora, todos nós, lembra lá na bioquímica, na aula de bioquímica, que a nossa formação de energia, a formação de ATP, depende de uma cadeia chamada de fosforilação oxidativa. Ah, lembra o ciclo de Krebs? Então, existem vitaminas, minerais, que fazem parte dessa cadeia de formação de ATP. Então, quando você tem deficiências nessa cadeia, nessas vitaminas, vou dar algum exemplo, L-carantina, coenzima Q10, riboflavina, magnésio, entre outras, você pode ter uma disfunção na sua formação de energia, na produção de energia. Lembrando que os órgãos que mais precisam de energia de ATP é cérebro, músculo, fígado e coração. Então, é importante a gente diagnosticar isso. Será que tem alguma deficiência vitamínica? O terceiro aspecto é o equilíbrio hormonal. À medida que nós vamos envelhecendo, nossos hormônios diminuem. Só que essa queda hormonal, dependendo do indivíduo, pode ser mais acentuada. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a diminuição do estrogênio, da progesterona, quando a mulher entra na menopausa. Ou, por exemplo, o homem, quando começa a diminuir a testosterona, na meidade, na andropausa. Ou mesmo a deficiência do hormônio de crescimento no adulto. Eu estou mencionando alguns hormônios que podem estar em níveis de diminuição ou nível de deficiência e que podem ser uma causa, sim, entre outras, da síndrome da fadiga crônica. O quarto aspecto, diagnosticar e tratar, se preciso, as intoxicações por contaminantes externos. Por exemplo, metais pesados e organofosforados. O nosso mundo hoje está muito contaminado. E, muitas vezes, nosso organismo não consegue eliminar o tanto de contaminação que a gente adquire através da alimentação, através da água, através da respiração. Então, é importante que a gente diagnostique se existe esse tipo de intoxicação crônica e tratá-la, se possível. O quinto aspecto é a questão da flora bacteriana intestinal. Nosso estilo de vida, às vezes fast food, uso excessivo de antibióticos, medicação alopática, pode gerar um desequilíbrio na nossa flora bacteriana intestinal. Porque na nossa flora bacteriana existem bactérias boas. Por exemplo, quando você usa um antibiótico, ele diminui a nossa proteção. Então, você começa a ter bactérias que são inflamatórias, porque diminui a nossa bactéria de defesa. Então, é importante diagnosticar a possibilidade de você ter um desequilíbrio dessa flora bacteriana intestinal e, se necessário, tratá-la. O sexto aspecto é o controle do estresse. Nós vivemos numa sociedade onde existe um esgotamento, um esgotamento em relação ao trabalho. Por exemplo, a famosa síndrome de burnout. Pode ter um esgotamento que não é só o trabalho, mas esgotamento, por exemplo, em cuidar dos filhos. Ou pode ser um esgotamento de cuidar dos pais doentes. Ou seja, esse excesso de trabalho, esse excesso de atividade, que não tem contrapartida, o ócio, o lazer, os pequenos prazeres da vida, gera um desequilíbrio. Um desequilíbrio até no sentido da vida. Então, é importante diagnosticar como é que está a sua vida e equilibrar essa relação de trabalho e lazer. Bom, se você gostou dessas informações, dê seu like aí e fale, descreva, faça seu comentário sobre pessoas que você acredita que tenham essa síndrome da fadiga crônica ou se você passou por sintomas, sinais de cansaço em um momento da vida, que isso motiva a gente a fazer mais conteúdos desse tipo. Obrigado.